Eu posso dizer que se ninguém nasce para o mercado da educação, eu nasci. Porque em 1978, comecei a trabalhar como professor. Eu andava 70 quilômetros para poder dar minha aula. Em 1990, o nosso sonho foi concretizado, tendo a nossa escola. Olha, quando você levanta e sabe que você vai encontrar alguns rostos, ou buscando aprender, buscando conhecimento, esse é o motivador maior. Porque a hora que você levanta e dá um bom dia para a criança, e a criança está querendo ir para a escola, nós temos aí muitos pais que comentam que nós deveríamos montar um hotelzinho na escola, porque as crianças não querem sair da escola. Esse é o prazer de a gente ouvir, porque está feliz com o nosso trabalho. Não é um prazer, digo assim, ah, eu participei e conquistei isso. Não, é um prazer dizendo que nós, como grupo objetivo, no caso, participou da vida do aluno e fez com que ele se tivesse engajado na vida profissional. Eu tenho hoje, por exemplo, estava fazendo uma matrícula e já neto de aluno. Então, significa que eu estou lá na terceira geração. Eu, primeiramente, digo para você que educação, você não consegue medir com dois, três dias de conversa ou com um trabalho de meses. São anos para você produzir aquilo que você necessita. Quando eu cheguei em Mogi Berinho, eu estava desacreditado. O pessoal não acreditava que o objetivo iria chegar no ponto que chegou. Então, significa que foram anos para mostrar a seriedade do trabalho, para mostrar o que a gente realmente poderia fazer. Porque alguns meses não dá para você dizer o que consegue. Então, o boca a boca é a melhor propaganda que a gente tem, dizendo da seriedade do trabalho. O pai busca porque já sabe o que vai encontrar. Eneja do trabalho. O pai busca porque já sabe o que vai ganhar.